Este homem foi considerado o salvador do seu povo. Depois, em busca de mais poder, ele fez um pacto com o Diabo, tornando-se um dos responsáveis pelo maior holocausto da humanidade. George C. Scott é Mussolini, herói ou vilão? Mussolini, a história que nunca foi contada. Começa dia 22, na Semana Série.